Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, gente, tô muito feliz, muito feliz, porque olha o que tem aqui na minha frente, gente, o que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Gente, acabou de chegar aqui pra mim, tá bom? Foi assim, muito rápido, muito rápido mesmo, eu fiz essa compra na segunda-feira, na Shopee, e chegou ontem, ontem, terça-feira, chegou 4 horas da tarde, porém, eu só fui pegar agora, porque não chega na minha casa, chega no endereço da minha tia, e eu fui lá pegar essa caixinha agora, e vou abrir aqui junto com vocês, gente, veio bem embaladinha, olha, tá bem embaladinha mesmo, E eu vou abrir agora, junto com vocês, já estou aqui com minha tesoura, ó, vou abrir junto com vocês, mas antes de abrir essa caixinha, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, a tá se inscrevendo, tá bom? Ativando o sininho de notificação em todas, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Morena Crochê, tá bom? Deixe o seu joinha, o joinha é muito importante aqui pro engajamento do canal, tá bom? Se você quiser, se você sentir vontade, compartilhe esse vídeo também, assim como os outros vídeos também, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Então, meus amores, pra não fazer muito barulho aí pra vocês, porque aqui tem muita fita, tá bem embalado mesmo o negócio, eu vou pausar o vídeo, vou abrir a caixinha, e logo em seguida eu volto com vocês, tá bom? Eu já abri aqui a caixa, meus amores, o que vocês acham que tem aqui dentro? Gente, olha isso, é isso mesmo, é pano de prato, olha só como veio, é, veio exatamente dentro da caixa, eu pensei que vinha dentro de um saquinho, alguma coisa do tipo, mas veio assim mesmo, veio assim dentro da caixa os panos. Então, eu vou tirar aqui pra gente ver, olha, vamos ver aqui, vou tirar aqui, pra tirar a caixa, pra ficar melhor da gente ver, né? Gente, eu fiz essa compra, meu coração está, assim, acelerado, por quê? Porque vocês sabem, quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu não levo muita sorte, assim, com pano de prato quando eu compro por a internet, né? Mas o que que acontece? A Renata fez uma compra, os panos dela veio bom, né? E eu espero que os meus também tenha vindo, pessoal, então eu vou abrir aqui de um por um pra gente conferir junto, né? Aqui tem três kits, pessoal, ó, dois, três, é, cada kit desse saiu a vinte e seis reais, tá bom? Eu comprei na segunda-feira, porém, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, mas ontem a Renata foi dar uma olhada e os preços já tinham aumentado. Ontem tava vinte e oito, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, e eu acredito que, eu acho que eles começaram a vender muito, assim, mesmo, e resolveram aumentar os preços. Mas, na segunda-feira, quando eu comprei, eu paguei vinte e seis reais. Então, vamos ver aqui, gente, como que esses panos, se esses panos, né, é bom mesmo. Eu já gostei das estampas aqui, olhando por cima, já gostei das estampas. Vamos ver como que funciona aqui esses panos, gente. Ah, ó, é um pano muito bom, tá? Eu gostei aqui da textura do pano, não é flanelinha, né, porque eu já comprei uns panos aqui por a internet e é muito ruim, gente. Muito ruim mesmo, tanto que eu nem cheguei a usar. Então, assim, aparentemente aqui tá tudo ok, não vem a bainha, ó. Porém, eu já tô acostumada com pano assim, porque os que eu compro aqui também não vêm. Deixa eu ver aqui. É o pano Gabi, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Pano Gabi, quarenta e um por sessenta e nove, né? Gente, é muito bom o pano, tá? Muito bom, gostei. E tá aprovado. Eu vou salvar lá a loja, eu vou começar a seguir pra mim comprar mais vezes. Olha as estampas, gente, tá bem bonita as estampas. Olha essa estampa, bem bonita mesmo. Eu vou dar uma passada aqui rápido por cima, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Olha essa aqui, linda, gente, amei. Amei. Esse aqui veio uma manchinha aqui, não sei se dá pra vocês verem. Olha. Exatamente aqui uma manchinha amarela, mas não creio que seja nada demais. Olha que lindo, gente. Eu vou passando aí pra vocês verem, ó. Ai, que lindo esse, amei. Esse aqui eu já comprei, algum desse. Muito bonita as estampas, gente, olha. Gostei demais das estampas. E o pano é muito bom, gente. Se vocês quiserem ir lá, tá? É muito bom o pano. Então, eu acho que aqui tem dez, né? Eu não tava contando, mas acho que tem dez. Vamos ver aqui o próximo. Porque, gente, minha preocupação era que os panos viessem com a textura ruim, né? Fraca. E que viesse manchado demais. Ou melhor, viesse manchado, né? Porque eu já comprei também e veio muito manchado. Então, aqui o segundo kit, pessoal, ó. A textura do pano é a mesma, tá? E as estampas, eu tô sem palavra com essas estampas. O pano é bem branquinho, gente. É esse pano mesmo que tá aparecendo aí pra vocês. É bem branquinho mesmo, tá? Olha só. Eles estão bem amassados, né? Tá bem amassado. Vamos ter que passar aqui, mas o resto tá tranquilo. Olha que lindo, gente. Quando a Renata comprou, gente. Quem não conhece a Renata da Cruz, eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. Se você, por acaso, não conhecer a Renata, vai lá no canal dela. Se inscreve também. Porque ela também comprou desses panos, acho que no mês passado. E ela amou também. E realmente, gente, os panos é muito bom. Muito bom mesmo. As estampas são lindas. Olha isso. Muito linda mesmo as estampas. Então, esse foi o segundo kit, gente. Tá aprovado também. Porque às vezes eles podem colocar os melhores panos por cima e os mais ruins colocam por baixo. Ai, meu Deus. Então, olha. Essa estampa tá linda, gente. Eu tô apaixonada no pano. Como eu tô com muita encomenda de pano de prato pra fazer, gente. Então, eu quis fazer uma compra pequena de pano de prato pra mim poder ver se o pano realmente era bom, né? Porque eu fiquei com medo de comprar muito pano e o pano não ser tão bom assim e eu sair no prejuízo, né? Mas comprei só 30 panos de prato. Aqui tem 30 panos de prato. E vou fazer as encomendas e já quero montar um estoque só de pano de prato. Esse aqui veio estampas repetidas do segundo kit, né? Olha, veio igualzinho o segundo kit. O primeiro kit e as estampas é diferente, tá? Então, veio dois kits com estampas iguais. Mas tá ótimo, né? Então, aqui, pessoal, temos aqui 30 panos de prato. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Pra quem não gosta de fazer panos de prato como eu, gente, vocês já imaginam aí. Chega-me e bate um desespero. Mas temos que trabalhar, né? Encomenda. Então, bora lá. Gente, esses três kits... Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui. Se por acaso vocês quiserem ir lá comprar, tá bom? Vai ficar o link aí na descrição do vídeo, tá? Então, aqui, pessoal, tá a notinha que eles mandaram, ó. Tá aqui. Deixa eu ver esse foco aqui, porque tá emplastificado, né, gente? Aí fica mais ruim aí pra vocês verem. Mas vamos ver aqui, olha. Olha. Pano de prato, pé de galinha estampado grande. Kit de 10 unidades. Aqui, meus amores, ó. Tá mostrando aqui. Então, aqui tá falando que é pé de galinha. Mas não é pé de galinha. Mentira. Ele está mentindo. Não é pé de galinha. E aqui é a quantidade, né? Que foi três kits que eu pedi. Então, olha. O valor de 10 unidades é R$26,00. Nos três aqui, eu paguei R$78,00, né? Eu comprei na segunda-feira, eu paguei R$78,00. E o frete pra mim saiu grátis, graças a Deus. E... Então, eu fiquei super contente com essa compra que eu fiz, gente. Meu coração chega a estar aliviado agora em saber que todos os panos estão lindos, estão perfeitos. Minhas clientes, eu tenho certeza que vai amar essas estampas. Assim como eu amei do primeiro kit. Principalmente que eu achei as estampas mais bonitas, mais, né? Mas todas as estampas estão lindas, estão bem vivas, pessoal. As estampas estão centralizadas no meio, né? E também... E não tem borrado das estampas, não tem nada. Tá tudo perfeitinho. O caseado aqui... O caseado, olha. O barra... O embanhamento aqui, pessoal, é só na lateral, olha. É só na lateral. E não tem nem desse lado aqui, tá? E nem aqui na frente, tá? Mas eu já trabalho com pano assim, gente. Então, isso aqui pra mim eu tiro de letra. Por quê? Porque quando eu vou fazer o meu caseado, eu venho aqui, ó. Todos os panos já vêm com a marquinha aqui, né, meus amores? Se vocês prestaram atenção, sempre tem uma marquinha aqui, olha. De fora a fora no pano. Então, quando eu vou fazer o meu caseado, eu drogo essa marquinha aqui, ó. Eu drogo ela bem certinha. Eu venho com o ferro bem quente e passo aqui. Quando eu passo o ferro, ela não desdroba mais. Ela fica bem drobadinha e eu consigo fazer meu caseado sem estar com muito chamego, sem ter que segurar o pano, tá? E sem ter que fazer o caseado, gente. Como eu já falei pra vocês, eu não mando bem na costura. Então, se eu for fazer uma costura aqui, meu pai do céu, Deus me livre. Então, eu passo o ferro e fica bem facinho de trabalhar com esse pano, não me dá trabalho nenhum. E eu sou bem rápida no pano de prato. Apesar de eu não gostar de fazer, eu me considero rápida, tá? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha comprinha, assim como eu amei os meus paninhos, tá bom? Deixem aí nos comentários se vocês já compraram pela Shopee ou por qualquer outro site, pano de prato, né? Se vocês já compraram e o que vocês acharam, se veio tudo certinho pra vocês, se vocês gostou, se teve que trocar. Essa é a minha primeira compra que dá certo, pessoal. E eu tô muito feliz com isso, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijos!